Boa noite pessoal, investei mais uma vez na área trazendo para vocês a atualização do Parsec quem está no nosso grupo de Telegram está acompanhando as novidades tem ali o Eric que inclusive já está lucrando, já está vendendo as moedinhas FRCT como que você consegue essa moedinha? Ela está praticamente valendo 1 para 1 o Axe que por exemplo ele vendeu 2 moedas, deu 1.8 o Axe, vendeu 2, vendeu 36 essa semana ele postou print vendendo 100, entre outras no site do tools.parsec.io, quem conseguiu pegar lá os NFTs no dia do lançamento ou acabou comprando depois no mercado secundário, consegue fazer stake deles vou mostrar para vocês depois também que liberou a opção DeFi você fazendo stake de seus NFTs, você ganha essa moedinha aqui, FACT eu estou com 93 moedas, então praticamente quase 100 oax vamos fazer o claim, e vamos usar essas moedas poderemos trocar elas por o Axe ou poderemos colocar elas para ganhar stake de uma outra moeda, já vou mostrar para vocês para você que não está no jogo deixa eu mostrar aqui rapidinho está acontecendo aqui, está acontecendo o sorteio pessoal dessa nave aqui, é uma nave muito importante no jogo então para você que não tem nenhuma condição de comprar nenhum NFT ali do jogo ou para você que já tem alguns NFTs, está faltando a nave ou que já tem uma nave que é mais uma nave está acontecendo o sorteio, vai durar ainda 3 dias vou deixar o link na descrição também lembrando que esse aqui vai ter o dia 22 ah, mas Levi, esse sorteio aí não deu em nada se clicar aqui, ver no grupo Telegram nada Levi, se você ver aqui no grupo Telegram às 9h47, o Eric postou que ganhou essa box aqui então, tão somente por estar participando tem algum Twitter, alguma coisa, vá lá faça, compartilhe e ele ganhou isso aqui através do Twitter Parsec, você ganhou um NFT que vale mais de 600 o Axe então, tira um tempinho vai ali, se inscreve não custa nada a única coisa que você vai gastar é o tempo ali de 2 a 3 minutos, já consegue estar fazendo vamos voltar lá para o Parsec deixa eu fechar aqui então, eles anunciaram no Discord deles hoje que você colocando em stake a moeda FRCT vai poder estar ganhando essa moeda ARVRT essa moeda, pessoal ela é de uma DEX nova essa Verto Trade então, eles vão ganhar moedinhas na rede da WAX depois a gente poderá fazer uma ponte e trocar por esse tal de Verto aqui fizemos os claim fizemos o claim de nossas moedas estamos com 93 aqui eu posso vir aqui na opção agora de DeFi só, mas antes eu começar a gravar o vídeo de repente, por conta do meu gravador mas você vem aqui na opção de DeFi vai colocar em stake as suas moedinhas FRCT e vai depois estar ganhando todos os dias, 2 horas eles pagam conforme a quantidade de moeda que você tem em stake eles te dão parte dessas moedinhas aqui ARVT segundo eles disseram as 14 horas o TC aqui ó então serão 200 moedinhas Vertos por dia dividido entre todo mundo que trancar ali o token FRCT lembrando que você tranca ele mas a qualquer momento você pode estar resgatando eles vamos lá na Alcor também por aqui você consegue estar transacionando vem aqui na parte FATMarkets FRCT e aqui você consegue estar comprando ou vendendo aqui já vai aparecer o nosso saldo temos ali 93 moedinhas e a moeda agora se encontra no momento 1,15 moedinhas FRCT para uma WAC então está praticamente aí 1 para 1 beleza pessoal? é isso aí inscreva no canal deixe seu like e não esqueça de estar fazendo isso aqui vou deixar o link para vocês na descrição é bem fácil só vir aqui conectar a sua carteira vamos conectar aqui para ver está traduzido de repente pode ser por isso que não carregou lá vou tentar deixar no idioma original depois para fazer o teste aqui está pedindo para conectar nosso Discord aqui está pedindo para seguir eles no Twitter ok já estou seguindo ah lembrando vou deixar isso aqui para vocês na descrição também cadê a Bodeca vou deixar isso aqui na descrição para vocês também é um outro sorteio que está rolando lá desse tal de Zuller e ele está sorteando também uma nave espacial então tem que deixar o like retwittar e marcar três amigos e seguir esses dois aqui né vamos continuar aqui juntar-se a eles ao Discord aqui estão pedindo para twittar no Twitter então vamos ver esse aqui clicamos em post voltamos lá colocamos em continuar site do Parsec vamos clicar aqui ok já fomos no site deles também obrigado por participar do sorteio de navios de apoio fio Parsec Way ganhem de mais entradas indicando esse concurso para seus amigos e sua comunidade então vou deixar esse link aqui pessoal nos comentários fixados do YouTube se você quer ajudar o canal aí quiser entrar pelo link além de você estar concorrendo vai também estar ajudando o canal e dando mais um ponto aí para poder participar desse sorteio beleza tem outro sorteio também acontecendo diretamente no Twitter do Parsec que seria esse aqui e seria um promo promocional sete horas atrás vale até o dia 26 então dá tempo ainda pessoal marque dois amigos like retweet e coloque a sua Wax Wallet então vale até o dia 9 vale a pena aí também estar participando isso aqui então são três tentativas para você que não tem nenhum NFT do Parsec aí pode ser três chances aí de conseguir pelo menos um NFT deles beleza aqui a bodega não funciona mesmo e lembrando você ganhando algum NFT do Parsec você consegue vir aqui na Atomic Hub e consegue estar vendendo eles e os mais baratos são as naves a partir de 500 Wax ganhando aí comandantes é 650 650 desse valor para cima beleza pessoal é assim investir mais uma vez na área inscreva-se no canal deixa o seu like e entra no nosso grupo Telegram lá na qual você consegue ver antes de eu postar aí talvez algumas coisas eu acabo nem postando olha o que o nosso amigo ganhou lá tá 849 Wax esse promo commander pack show de bola beleza até mais um abraço